Aqui um aquário de água doce Um balachark Um comedor de alga chinês Uns barbos cereja Ali no fundo Uma carabandeira palhaço Rochas, cascadas, a formação de algumas algas Aqui um Cascudo Isso, como é que chama? Cascudo Isso, é o cascudo Bola de neve Bolinhas amarelas Bolinhas amarelas? Mas ele é conhecido como cascudo bola de neve Ali atrás é... É um... Como é que chama? Aquilo lá mesmo, Fernando? Tá ali atrás, ali? Aquele preto ali, ó Lábio Não pegou muito bem Lábio frenados Cole, cole É um balachark Como chama este? Balachark Balachark? Passou ali o... O bote aí, o iô, também Hum Ah, mas tem outro Qual outro que tem? Como chama ele? Bandeira Bandeira Isso